Olá, que Deus abençoe a todos, o Ani Tomatos falando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, é só se inscrever para receber os nossos conteúdos e ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel ou no meio evangélico. Hoje eu gostaria de falar sobre um dos falsos apóstolos chamado Malco Gonçalves, que anda por aí enganando as igrejas com uma falsa cura. Eu já vou adiantar, se esse camarada for homem de Deus, que Deus me fumine, me mate aqui e agora. Já começo falando isso, porque eu conheço muito bem quem é ele, conheço ele pessoalmente e já estive junto com ele por diversas vezes. Lá no passado, e isso eu falei no site do Fuxico Gospel, você pode ver na entrevista lá com o Israel, eu falei que eu já vendi entorpecente e alguns desses pastores compravam na minha mão. Ele quer comprar e eu tenho para vender. E o Malco, o falso apóstolo da cura, eu conheci assim, ele comprava na minha mão. Só que com o passar do tempo, eu parei de vender e decidi seguir minha vida gravando os meus vídeos, mas eu mantenho os meus contatos com os meus antigos líderes, os meus antigos que nós chamamos aqui de coroa, nós temos um vínculo de amizade. E sempre o Malco fazia o seguinte, cara, você tem alguma coisa aí para mim? Mano, eu não tenho, mas eu conheço quem tem. Manda o dinheiro que aí eu pego para ajudar o safado, entendeu? Para ajudar o safado. Ele mandou eu pegar uma vez, isso eu peguei duas vezes. A primeira, ele mandou pegar, que amanhã passava aqui em Feira de Santana e pegava na minha casa. Não pegou, eu tive que me responsabilizar, porque esses bagulhos aí de droga, se você pegar, você tem que pagar. Eu paguei, assumi até porque foi eu que peguei. Na segunda vez, eu falei para o coroa, para o chefe, olha, um rapaz vai querer e ele não quer se expor, porque ele é pastor, ele está com a sogra, está com a esposa. Tem como o senhor mandar aqui para casa e a gente paga o Uber? Assim foi feito, o rapaz mandou aqui para casa, só que ele novamente falou que não queria, que decidiu ir para casa e tal e não queria mais. Por isso eu mandei a localização. Eu falei com ele assim, mano, eu já assumi uma vez, eu não vou assumir de novo, porque eu não tenho dinheiro para ficar assumindo, ainda mais assim. O homem falou, ele tem que cumprir a palavra. Tu não mandou eu pegar? Tu não quer cheirar o teu pó? Hein, mal? Tu não quer cheirar o teu pó? Era só tu falar, poxa, entendeu? Mano, eu vou mandar o Pix aí, guarda, que amanhã eu pego em tua mão. Ou se não for para ir amanhã, mano, já que tu gastou teu dinheiro, está aí, entendeu? E saia de problema. Só que você inventou de gravar esse vídeo que você vai assistir agora. Confira. Meus irmãos, infelizmente eu estou sendo alvo de calunha, de defamação e eu tenho como provar. Tem um camarada aí que vive de fofoca, de site de fofoca, querendo me extorquir. Eu tenho como provar que eu tenho os prints aqui todos pedindo dinheiro para mim. Chegou eu mandando o endereço da casa dele, mandou o número do Pix dele, que se eu não fizesse Pix para ele, ele ia acabar comigo, ia acabar com o meu nome, entendeu? Com inveja do meu... Esse vídeo que você acabou de ver, ele gravou após eu colocar os áudios dele lá no meu Instagram. E ele está dizendo aí que tem um print, onde realmente eu falo para ele mandar os 100 reais, porque eu assumi a metade, na verdade era 250 total com a corrida. Eu falei, eu falo o seguinte, mano, me manda 100 reais, 100 reais, para eu não sair do prejuízo só, porque já é a segunda vez. Até nessa hora eu tentei ajudar o safado. Aí ele pegou o print e disse, colocou nos status dele, que eu estava querendo extorquir ele com 100 reais. Agora ouça esse áudio, ouça esse áudio, entenda o porquê dos 100 reais. Se é extorsão ou se é ele pedindo para eu pegar 100 reais de pó para ele enxerar. Ouça o áudio aí do apóstolo Malco Gonçalves, o santíssimo apóstolo do Satanás. Ouça. Mano, eu ia pegar sem conto, né, pô? Eu ia pegar sem conto, sem conto na pedra. Tem aí sem conto na pedra? Coisa grande para mim? Esse áudio que você acabou de ouvir é do falso apóstolo Malco Gonçalves. Esse áudio é ele falando porque ele queria 100 reais de pó. 100 reais de pó. E ele já comprou, na época que eu vendia, diversas vezes na minha mão. Comprou diversas vezes na minha mão. E assim Malco, essa ideia de extorsão, de que eu estou colocando os áudios para tentar te extorquir, o tiro vai sair pela culata. Porque eu não tenho só esses áudios, não. Eu tenho muita coisa que você mandava para mim. Inclusive, você já está em um relacionamento que eu tenho pena dessa menina. Eu tenho pena dela, entendeu? Eu tenho pena dessa menina aí. Porque você entra em relacionamento e sai de relacionamento. Entra em relacionamento e sai de relacionamento. Todo lugar que você passa, você se queima. Viu, Malco? Todo lugar que você passa, você se queima. Ouça mais um áudio aí. Mais um áudio. De um rapaz falando sobre o Malco. Não é eu não. E aqui nos comentários. Quem conhece esse safado do Malco, coloca aí nos comentários. Entendeu? Todo mundo que conhece ele, sabe da índole dele. Coloca nos comentários. Para as pessoas verem o que é que eu estou falando. E o que é que o povo está falando a seu respeito. Viu, seu cheirador de pó, safado, mentiroso e descarado. Bote nos comentários. E ouça esse áudio que eu recebi. De um rapaz falando que ele já se queimou e não sei aonde. E agora vem para cá, para o Nordeste. Enganou a menina. Ele enganou. Viu, menina? Não sei seu nome. Mas ele enganou. Ele já está em vários casamentos. E você é mais uma vítima que ele enganou. Fez até filho para tentar já lhe segurar. Mas Deus vai lhe tirar dessa. Deus não vai permitir você viver com um picareta safado como ele não. Ouça o áudio e veja quem é esse malco aí. Veja. Vixe, doideira. Ele era de Manaus, cara. Pegaram ele lá dentro do poteiro, lá em Manaus. Ele trocado. Aí ele fugiu de Manaus. Foi para... Foi para... Nordeste. Agora o Nordeste deu essa merda aí de novo. Isso aí não tem jeito não. Não tem jeito não. Isso aí casou 50 vezes já. Tá bom, Rogério, fala. O cara que faz cada coisa e não dá nada. A gente cai numa vãzinha só. A pessoa acaba de matar. Já. De uma vez. Que é isso, mano? Que diabo é isso, cara? Quem derrotou ele de novo? A segunda vez que ele cai já. Quem, quem, quem que fez essa gravação aí do malco? Olha isso aí, pô. Aí vai para poteiro. Aí bêbado, jogado. Mas está nos altares. Dizendo ele que Deus usa ele na cura. Aquela é tudo artimanha, maracutaia que ele faz. Aí tira a vota do povo. Entendeu? Sabe como é que ele chama a igreja? Sabe como é que ele chama a igreja? Vocês pastores que levam ele. Pasmo os pastores que levam esse picareta em suas igrejas. E eu não culpo vocês que não sabem. Mas a partir de agora está sabendo que quem leva ele a partir de agora é conivente. É conivente. Sabe como é que ele chama as igrejas? De empresa. É a empresa. Ouça ele dizendo que saiu da empresa. Eu já boto o áudio na íntegra agora. Ele falando. Já expliquei dos cem reais. Que não tem nada a ver, seu safado. Viu? Com extorsão. Você sabe a verdade. Muitos amigos próximos a gente sabem a verdade. E não concordou com você. Falou que você poderia sim ter resolvido na boa pagada a merda que você pediu. Entendeu? Tentei te ajudar. E você ainda quer me complicar. Vai se atrapalhar todinho. Porque você não tem a instrução do profissional. Você não aguenta com a minha onda. É. Você não aguenta com a minha onda não. E eu vou lhe provar que você não aguenta com a minha onda. Você vai ter que viver de tigrinho. Sabe aquele tigrinho? O jogo do tigrinho. Vai ter que viver do tigrinho. Porque comigo aqui você está lascado. É tanta página que eu vou botar para vincular a sua imagem. Que você não vai pregar mais em lugar nenhum. Nenhum você prega mais. Seu safado. Ouça aí agora ele chamando a igreja de empresa. Viu? Ouça agora. Mano, estou saindo agora aqui da empresa, né? Queria pegar para me levar para Salvador. Entendeu? Tinha como me socorrer e pegar para mim. Só que eu estou com a minha esposa e estou com a minha sogra. Então tinha que pegar na ética aí. Entendeu? Pegar bem discretamente mesmo e me mandar. Mas essa daí, ela não é na pedra. Essa daí, ela é comercial, né? Onde é que eu busco o que eu vou, pô? Se é passado, eu passo lá. Eu estou com a sogra, pô. Então tem que ser bem discreto. Parar o carro na frente, vou lá, pego rapidinho e me mando. Esse aí é o falso apóstolo Mauro Gonçalves. Todo lugar que ele se passa se queima. Se queimou agora aqui no Nordeste. Mas o meu canal não é só aqui na Bahia não, viu, Malco? Meu canal é no Brasil todo. Agora você se atrapalhou, porque eu acredito que você não tem condição para ir para fora do Brasil. E se chega lá fora do Brasil, tem gente que me segue também. Quem lhe levar, a partir de agora, sabendo quem você é, é tão safado quanto você. É tão safado quanto você. Viu? É tão picareta. Quem tiver mais denúncias sobre ele, porque agora sim, ó. Eu vou pegar a semana toda fazendo a novela sobre o apóstolo cheirador Malco Gonçalves. E atenção, essa mulher, essa menina que está com ele aí. Cuidado, viu? Cuidado, que ele é malandro de púlpito. Ele é malandro. Está enganando você. Meteu logo vários filhos para lhe segurar. Mas Deus vai lhe tirar dessa. Você não merece. A senhorita não merece. Está com um safado como esse. Um cara mentiroso, entendeu? Que vai na boca, junto com a família, junto com a mulher, buscar droga. E fica inventando história que vai ver um amigo mentiroso. Leva você, menina, e leva a sua mãe para uma boca para buscar droga. Aí tem uma troca de tiro lá. Morre todo mundo por culpa dele. Por culpa dele. Viu? Desse safado, cheirador de pó. Malco Gonçalves. Safado, descarado. Sou eu quem estou falando. E nenhum dos nossos amigos em comum concordou com sua atitude, não. Mandou pegar uma vez. Eu assumi sozinho. Na segunda vez. Agora vou ter que assumir de novo. Aí pronto. Eu estou tentando destorquir. Seu safado, vagabundo, mentiroso. Tomara que Deus me mate em cima do altar. Eu não sei por que Deus não destrói essas raças ruins. É tanto bandido. Tanto safado em cima do que eu fico perguntando. Como é que Deus não fumine esses caras em cima do altar? Brincando. Brinca com falsa cura. Que ela não tem cura coisa nenhuma. Ele bota um negócio aqui na mão. Aqui que eu estou ligado de tudo. A artimanha dele. Aí diz que é cura. Todos eles pedem voto. Para usar droga. Comer puta. E para motel. Viu? Moça aí. A senhora não sabia não? É corna. Porque ele anda em motel. Comendo puta. Cheirando pó. Botando. Fazendo uma desgraça. Enganando. Porque eles são... Até no vídeo aí. O safado. Dizendo. Estão tentando me extorquir. Que não tem medo. Você não tem medo de mim não. E nem eu de você. Agora que você vai se atrapalhar todo. Vai se atrapalhar. E eu vou parar você. Essa semana é todinha sobre você. Você está lascado na minha mão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto